Oi gente, hoje eu vim aqui trazer mais vídeos de showblogs pro canal e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell pra gravar o desafio se tiver fase azul, compra escudo. Então já vai deixando aí o seu like, se inscrever no canal, atingindo as notificações e me seguindo em todas as redes sociais que estão passando aí na tela. Então bora lá começar o vídeo, vamos começar passando essa torre, essa torre não tem azul, é roxo. Gente, é roxo né, a segunda fase é roxa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tenho medo de eu pensar uma coisa e pensar em outra e achar que eu estou roubando. Mas gente, pra mim isso é claramente um roxo, isso é claramente um roxo, é um roxo. Mas enfim, eu não quero passar essa daqui não, vou mudar a skip. Não acredito que não venha azul, ah, venha azul sim. Então vamos comprar um escudinho, azul é a quarta. A última é azul também? Gente, parece um azul a última, é um azulzinho, bem clarinho. Ou assim, eu não sei, tem que chegar lá pra saber. Mas a quarta é azul, então tem azul tá tudo certo e não importa o tom de azul, se é claro ou escuro, gente. Sendo azul, vamos comprar escudo, entendeu? E eu amo. Boa Larissa, boa, arrasou, arrasou. Nossa, ótima no parkour, viu? Parabéns, parabéns nota dó. Jesus, bora lá, bora de novo tentar passar aqui. Não, não é possível que a gente não chegue nem com escudo. Não é possível. Aqui, 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 aqui. Ah, eu posso ir diretão, né? Tem escudo. Direto pro chão. Que ótimo. Eu não pulei. Mentira, gente, eu cliquei no espaço. Só que o boneco não pulou. Então a culpa não foi minha, tá bom? Que ódio. Aqui, ó. Aqui. Aê, é isso que eu tava tentando fazer. Mas eu cliquei no espaço, o boneco não pulou. Aí não ajuda, né? Ai, que palhaçada. Tudo bem, vamos lá que não podemos cair. Porque não tem checkpoint, é escudo. E eu não reclamo não, que escudo é bom, tá? Então, tô ótima. Gente, já pensou se não vem nenhuma fase com laser? E aí vem uma fase azul. Aí eu tenho que cobrar e vai ser, tipo, à toa. Não acredito, Larissa, que você fez isso! Menina burra, jumenta, anta. Tá, bora lá de novo. Eu me xingando. Ah, que ódio! Que ódio, que ódio, que ódio. Tá, vamos lá, vamos lá. Que até agora é só a segunda. Teve laser. Espero bem que as de cima tudo tenha laser. Por quê? Pra não ser um escudo gastado à toa. Caramba, Larissa! Que dificuldade é essa? Pelo amor de Deus! Ali, ó. A azul e a cinza tem laser. Eu ia falar escudo. Tem laser. Então, graças a Deus! Não vai ser... Não foi comprado à toa. Tá, vamos lá. Caramba, eu sou... Gente, eu tô muito noob hoje. Meu Deus! Jesus, eu não aguento mais. Eu tô surtando. Não quero mais. Pra mim já deu. Chega, tchau. Acabou. Caramba, Larissa! É uma fase tão fácil. Se fosse uma fase difícil. Ou nova. Até dava pra entender. Mas daqui você passa dois anos já. Minha filha, que dificuldade é essa? Pelo amor. Pelo amor! Você tem que passar. Tem que passar, tem que passar. Aqui, ó. Chegamos nessa de novo. Foi daqui com a I? Eu não lembro. Foi... Acho que deve ter sido. Ah, é que eu tava... Não, gente. Calma. Que palhaçada é essa? Não, gente. Minha situação aqui nesse jogo, nessa torre, tá difícil? Pelo amor de Deus! Passei da preta. Agora eu não posso mais cair. Porque se eu cair, eu não quero mais passar nada, não. Já me estressei, já. E olha que tá com escudo, hein? Olha que tá com escudo. Que vergonha, Larissa. Que vergonha. Tá, bora lá. Cheguei aqui. Ó, essa daqui de baixo é azul, galera. É azul. É um azul bem clarinho, mas é azul. Não vem falar que é cinza ou roxo ou outra cor, não. Eu acho que é azul. Eu tenho pra mim que é azul, galera. Eu tenho pra mim que é azul. Comenta aqui embaixo se eu errar alguma cor. Ó, essa daqui é uma azulzinha também, hein? Essa da... Não, gente. Que palhaçada. Vamos de skip. Eba! Primeira fase já veio azul. Gente, isso daqui é um azul mais forte... Ai. É um azul mais forte da partida passada. Mas é um azul. O que importa é ser azul. E agora, Larissa, ó. Não me veia fazer passar vergonha. Porque já basta a partida passada. Já basta a partida passada, gente. O que é aquilo? Aquela lá não é Larissa, não. Eu não sou assim, não, gente. Eu juro. Eu juro. Eu não sou noob. Tá, vamos lá. Já deixou seu like? Que eu tô... Ai, eu botei a camisca. Eu tô vendo vocês gostando de assistir os vídeos, mas ninguém deixa like, né? Assiste e não deixa like. Tô vendo isso daí. Tô vendo essa palhaçada. Pode deixar like aí embaixo. Deixar seu comentário. Como ficar lendo o comentário de você, gente? Eu amo. Eu amo. Às vezes eu, tipo, não curto, mas eu sempre leio. Porque, às vezes, sei lá, eu tô por outra conta e aí eu vejo. E aí eu não consigo curtir porque eu não tô na conta do canal. Meu Deus! Mas eu sempre vejo os comentários, galera. Caramba, Larissa. Caramba. Que palhaçada. Que palha... Calma, paciência. Relaxa. Não exploda. Não exploda porque já... Tá complicado. Ai, que legal. Eu não precisei fazer o mínimo de esforço. Eu só fiquei parada. Eu quero fazer isso de novo. Aqui. Ops. Eu não sei se é uma boa ideia tentar fazer isso de novo. Ai, eu quero tentar. Eu quero. Eu vou fazer nesse daqui de novo. Aqui. Que demais. Deixa baixo. Deixa baixo. Aqui. Que top. Mas eu não vou mais arriscar, não. Porque, meu Deus do céu, eu, hein. Ah, menina noob. Que isso? Nunca foi assim? Quer dizer... É, tem uns vídeos ou outros que, né... Mas, enfim. Vamos, 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 vamos. Que ódio. Meu Deus do céu, Larissa. Como pode uma pessoa ser tão noob assim? Como pode? Não. Já, já foi melhor, Larissa. Já foi melhor. E é isso. Bora que... Eu não sei. É a sensibilidade que tá muito alta? Eu aumentei a minha sensibilidade. Porque eu achava que ficaria melhor. Será que é isso? Eu não acostumei? E aí, sei lá. Não sei, né? Eu acho que eu devo estar tentando arranjar alguma desculpa. Pra minha noobice. Talvez. Talvez seja isso. Meu Deus, Larissa. Pelo amor. Relaxa. Caramba. Você não consegue passar uma torre. Não, gente. Eu... O que que tá acontecendo comigo? Eu não era assim, não. Caramba. Vou ter que me deletar do posto de pro player do tower. Caramba, gente. Vocês lembram da época que eu era muito boa? Pessoal antigo, lembra. Agora eu não sei qual... Ai, gente. Eu parei de jogar tower, né? Eu parei completamente. Tipo, jogar, gravar, tal. E aí, deu nisso. Enfim, vamos lá. Que agora não bati a cabeça porque eu passei reto. Enfim, bora lá que... Eu não posso mais cair. Se eu cair, meus nervos... Se eu cair, eu grito. Eu dou um grito aqui. Aê! Não, Larissa. Pelo amor. Agora vai, Larissa. Agora vai, agora vai, agora vai. Eu confio em ti. Eu confio, eu confio. Não, você tem que chegar lá no topo. Não é possível que nem com escudo, Larissa. Não é possível. Bora lá. Que eu posso bem cair no laser. Relícia. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Larissa. Pelo amor. Aqui, 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 aqui. Aê! Arrasa... Ai, senhor. Dê-me paciência que não veio azul. Então, Larissa. Se você não tava passando com escudo, imagina sem. Imagina sem, minha filha. Vamos ter que passar essa torre aqui sem escudo porque não veio nenhuma azul. Então, é isso. Um beijo. Bora lá. Já pensou se essa eu chego? E essa que eu tava passando com escudo, eu não chego? Gente, seria uma ironia. Olha, não dá pra cortar caminho aqui, não? Hum, que babado. Eu acho que dá, hein? E eu aqui, passando que nem besta. Ai, Deus. Bora aqui. Pera lá que eu vou cortar um caminho. Que eu já descobri. Eu adoro. Mas eu quero passar essa fase. Ih, não precisa passar ela de novo. Entendeu? Eu não quero. Eu não quero cair. Aqui, vai. Nossa, quanto tempo que eu não vejo essa fase, galera. Que não se tá usando. Essa fase é antiga aqui do tower. Antiguinha. Bora, 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 bora. E agora aqui? Aê! Errasei, galera. Hum, então quer dizer que dá pra cortar aqui também, é? Calma que tem que dar. Tem que dar. E se eu fazer uma... É! É, cortei meu momento também. Meu Deus, Larissa. Meu Deus. Aqui. Jesus, Larissa do céu. Aqui. Aqui. Pelo amor de Deus, não passa reto. Aqui. Aí vem pra cá. Aqui. Caramba, eu desacostumei real ao jogador, velho. Desacostumei real. Eita, que quase o laser pega aqui na minha cabeça. Jesus. Ui. Ui, 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 ui. Aê, passamos. Caramba. Gente, só eu tô achando que eu tô sendo melhor sem escudo do que com. Ah, é porque pro player é assim mesmo. Não precisa de escudo pra provar nada, né? Falou que tava caindo com o escudo. Não tava nem passando com o escudo. Mas é sério, gente. Por que que com o escudo eu não ia e agora sem escudo eu tô indo? Olha lá, eu cheguei na última. Acho que nem com o escudo eu cheguei na última. Na verdade, eu cheguei, só que eu caí, né? É, gente. Eu acho que o Tom não quer mesmo que eu chegue no final hoje. Porque ele faz eu chegar na última, mas não deixa eu chegar no final. Tudo bem. Vou dar uma última chance pra ele. Eba, veio azul. Mas eu não sei se é bom não, porque o escudo tá me fazendo noob. Não sei o que que é isso. Que palhaçada é essa? Enfim, veio azul. Então, bora lá, né? Melhor escudo do que sem. Eu acho. Não sei. Parece que hoje eu tô sendo melhor sem do que com. Que palhaçada, hein? Ou às vezes eu sou ruim é com os dois. Quer dizer, sem com. Não. Ai, gente. Vocês entenderam. Que ódio. Gente, já me seguem no Instagram. Me sigam lá, arroba larigameroficial, tá? Pra gente bater 140 mil. Eu não vou reclamar não, hein, galera. Eu não vou não. Eu não vou reclamar não. Bora, bora, bora. Eu divulgando minhas redes sociais no meio do vídeo. Oxe, mas eu tô é mais que certo. O canal é meu. Eu tenho que divulgar mesmo, entendeu? E bora, 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 bora aqui. Essa fase amarela, eu acho que eu nunca vi não. Ou já? Ah, já, gente. É aquela lá que eu cortei o caminho na partida passada, retrasada. Sei lá. Ai, que babá. Uuuuh. Deus, dá-me paciência, senhor. Dá-me paciência. Pior que esse vídeo eu tô caindo. Com um motivo tão besta. Mas tão besta. Que dá até ódio em mim mesma. Caramba, Larissa. Caramba. Você não era assim quando eu te conheci. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Não, essa última partida eu tenho que fechar com chave de ouro. Eu tenho que chegar lá no topo. Isso não é muita humilhação pra uma pessoa só, gente. Não pode. Não posso deixar. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que chegar lá no topo. Urgente. 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 Bora pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E aqui. Ih, uuuu. Bora que o Kai foi chegando nessa fase aqui. Então agora que você chegou lá e você não cai. Eu acho que esse laser bem vaza. E eu tô bem me arriscando aqui, passando entre eles. Última. Tower. Não. Se Deus quiser, eu vou chegar lá em cima. Ai, Deus. Não quero. Ai, Tower. Por favor, me dá uma chance. Por favor. Eu cheguei nas suas últimas fases e não consegui chegar no final. Essa, pelo menos, eu tenho que conseguir chegar no final. Então eu vou bem calma. Bem na minha. Entendeu? Eu não vou me estressar. Vou com calma. Relaxa, Larissa. Relaxa aqui, ó. Boa, galera. Não. Pelo menos eu tinha que fechar o... O vídeo com chave de ouro, né? Pelo menos. Vou até ativar aqui, ó. Ai, o gostinho de ativar. Ó, ó, ó. Ó, que delícia. Arrasei. Mas, bom, gente. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E me seguir em todas as redes sociais. Mais um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma